MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é paz e fé. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê, somente crê. E que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Aleluia, 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 aleluia. Nem só de pão o homem viverá, mas sim de toda palavra. E procede da boca de Deus. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus não deixa cair nenhum juízo sobre o homem sem antes lhe dar a oportunidade de arrependimento. Sem antes lhe oferecer a graça, a misericórdia. Acontece que nem sempre o homem sabe entender o que é graça, o que é misericórdia. Caso contrário, se asseguraria nisto como entre a vida e a morte. Os homens se põem em uma altura tão grande aqui entre si mesmos que fica difícil Deus fazer alguma coisa por eles. Porque Deus está lá embaixo na manjedoura e eles querem encontrar Deus lá em cima, em suas posições. Daí então, evangelhos de todas as classes, para atender a posição de cada homem. Aqui há um conselho de Deus explicitamente, diretamente a esta era em que estamos vivendo. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestidos brancos, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, se pois zeloso e arrepende-te. Apocalipse, capítulo 3, versículo 18 e 19. Eu tenho visto um livro a respeito da vida de um herói na África. Um livro muito importante e que vale a pena ser lido. Aquele homem, como um verdadeiro herói, deu a sua vida, arriscou toda a sua vida pelos nativos. E também ali ele teve uma experiência tremenda com os pigmeus. Eu vi o diálogo de um pigmeu com ele, naquele livro. O pigmeu era considerado como bicho, aqueles homenzinhos de cor, pequenininhos. Então, se um cidadão considerado pelo governo, pela sociedade, roubasse banana, ele era preso. Se entrasse ali na fauna reservada pelo governo e matasse bichos, ele seria condenado. E pagava impostos e era preso. Mas com os pigmeus não tinha isto. Eles não eram castigados por dano algum que eles casassem na lavoura, na fauna, aonde quer que seja. Então aquele pigmeu estava dizendo para aquele herói. Nós queremos ser presos. Nós queremos pagar impostos. Em outras palavras, nós queremos ser considerados como gente. Porque se um pigmeu matasse um bicho, para o governo, era simplesmente um bicho matando o outro. Se um pigmeu ia ali e apanhava frutas, danificava a lavoura de quem quer que seja, então era bicho que estava danificando. Não havia castigo para eles. Eles não pagavam impostos e nem tampouco eram presos. Eles eram sustentados pela mesma lei que sustentava os bichos, que preservava os bichos. Tinham que viver, portanto, como bichos. Mas ele tinha tristeza. E naquele diálogo ele dizia, nós queremos ser presos. Nós queremos pagar impostos. Nós queremos ser castigados. Nós queremos ser considerados como gente e não como bichos. Ouvintes, que coisa tremenda. Quando os homens estão chamando a si mesmos de bichos, isso nos faz doer o coração às vezes. E, de fato, Deus não tem nada a ver com eles. O castigo de Deus não pesa sobre eles. Deus não trata com eles como filhos. Por isso, a palavra de Deus não tem nenhum valor para eles. A lei do Senhor não tem nenhum crédito para eles. As mulheres se vestem e vivem como bem entendem, porque não são filhos de Deus. Mas deixa uma filha de Deus se vestir contrária à lei do Senhor, contrária às Escrituras, para ver como seu coração a repreende e o Espírito de Deus a castiga, porque lhe trata como filha, lhe trata como filho. O ímpio, o ímpio por si se destrói. Se a palavra de Deus não serve de repreensão para você e de regra de fé, método de vida, isso quer dizer que você está na situação de um pigmeu. Agora, aquele pigmeu desejava ardentemente sofrer os castigos, pagar impostos e ser considerados como gente. Se nós desejamos ser tratados por Deus como filhos, é necessário que amemos a sua exortação, a sua correção, o seu conselho. E aqui está um conselho, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Ora, falando a uma era tão rica de conhecimento, de dinheiro e tanta coisa, mas pobre, cega e nua, espiritualmente falando. E vestidos brancos, para que te vistas, isso quer dizer que está nua diante de Deus. E não apareça a vergonha da tua nudez. O estado da mulher representa o estado da igreja, pois a mulher representa a igreja. E que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Apocalipse capítulo 3, versículo 18 e 19. Agora anotem, liguem isto com aos Hebreus capítulo 12. Deus corrige a soita, a quem ele toma por filho. O conselho é conciso e objetivo a esta era. Deus, Jesus, está dirigindo a igreja deste último dia? Uma só esperança. Ele está dirigindo esta igreja, do último dia, a uma só esperança. A uma só solução. Quando há tantos recursos, tantos meios, Deus está tratando com esta era. e lhe apresentando exclusivamente um meio, uma só esperança. Há, não há outra. Nós temos aí um eslógono, muito conhecido, Cristo é a única esperança. Oh, que verdade! Se Cristo é a única esperança, procuremo-lo, vejamos onde ele está. Para que nos asseguremos nele, com tudo o que temos, com tudo o que somos. Ah, sim! Cristo é a única esperança. E onde ele está? Ele está na sua palavra, porque ele é a palavra. Ele não está no nome de uma igreja. Ele não está no nome de uma organização. Ele está em sua palavra. E a única esperança apresentada a esta igreja, desta era, é Cristo. Essa esperança é Ele mesmo. Ele diz, vem a mim e compres. Agora, é evidente por esta frase, de me cumpres, que a igreja de Laodicea, não está de modo algum tratando com Jesus, pelos produtos espirituais do reino de Deus. Não! Suas transações não podem ser espirituais. Eles podem pensar que são espirituais. Mas como podem elas ser? As obras manifestadas entre eles, de maneira alguma, são como diz Paulo. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Ela está fazendo a vontade de Deus? Não! Ela quer que Deus faça a sua vontade. As orações dos crentes, de um modo geral, é para Deus fazer a sua vontade. Completamente diferente da oração que decoram e recitam trinta vezes, não sei quantas vezes por dia. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Quando Ele diz, Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha, mas sim a tua vontade. De um modo geral, ouvintes, as nossas orações e o nosso método de vida é procurando fazer Deus cumprir a nossa vontade. E não nós cumprirmos a vontade de Deus. Nunca entramos em contenda conosco mesmo. Nunca contendemos com a nossa carne para que a vontade de Deus seja expressa. Veja o que Maria disse ao anjo. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Veja, ouvintes, quando você encontra as igrejas preocupadas com escolas, hospitais, aventuras missionárias, etc. Deus não está em nada disso. Enquanto isto for semente denominacional. Enquanto isto for para engrandecer uma denominação. Enquanto isto for para enaltecer pessoas, grupos. Deus não está nestas coisas. A igreja não foi posta na terra para isto. A igreja foi posta na terra para manifestar Cristo através de sua vida. Existem os meios pelos quais estas coisas funcionariam tão perfeitamente, tão corretamente. e que quando a igreja fosse solicitada a entrar em ação, ela entraria exclusivamente com o poder de Deus. Como assim diz o Senhor. E a coisa seria totalmente diferente. Mas ela se encontra fazendo justamente o que Deus falou para ela não fazer. Porque Ele disse para dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Cada coisa tem uma finalidade na terra, mesmo as formiguinhas, mesmo os mosquitos, as moscas, as árvores. Você vê um mosquito ali pode voar. Uma árvore sendo muito mais do que um mosquito não pode fazer isso. Porque a finalidade do mosquito é uma coisa. Mas que tal se você visse uma árvore voando como um mosquito? Que vida teria ela? Que tal se você visse ali um quadro muito bonito, mas lá em cima de uma árvore, uma vaca pastando o que ali em cima? Esse é o quadro da Era de Laodiceia. Tudo fora do lugar. Quando as galáxias, os planetas, os astros, as estrelas, tudo corre em perfeita ordem, cada um na sua função. Eu tenho visto firmas organizadas com departamentos para isto e aquilo outro e não misturo uma coisa com a outra. Agora, por que a igreja poderia estar tão misturada como está no pretexto de fazer uma obra para Deus? Compres de mim ouro refinado pelo fogo para que te enriqueças. Ouvintes, a carta é a Laodiceia. E aquele povo tinha abundância de ouro. Mas aquele ouro não era de boa qualidade e nem tampouco de uma boa procedência. Foi o ouro que comprou as vidas dos homens e as destruiu. Foi o ouro que corrompeu e desvirtuou o caráter do homem. Porque o amor ao ouro faz a raiz de todos os males. Você encontra em Apocalipse capítulo 17 e em Apocalipse capítulo 18 a igreja que se enriqueceu com ouro desta origem, de péssima qualidade. Porque ela entrou em fornicação com os reis da terra e ela matou e tomou ouro de todas as nações. E ela se tornou rica. Essa é a era de Laodiceia. Mas notem isto, Deus diz que ela é pobre, miserável, cego e nu. Porque esse ouro que Laodiceia tinha era de uma má procedência. Vejam o que tem essa grande prostituta de Apocalipse 17, de Apocalipse 18. A sentença está sobre ela. Está escrita em Apocalipse 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder e a terra foi iluminada com sua glória e clamou fortemente com grande voz dizendo, caiu, caiu, caiu a grande Babilônia e se tornou morada de demônios e coito de todo espírito imundo e coito de toda ave imunda e aborrecível. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição e os reis da terra se prostituíram com ela e os mercadores da terra se enriqueceram com abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados e para que não encorras nas suas fragas. Sai dela povo meu, sai de suas doutrinas, sai de sua doutrina mãe, não beba do seu cálice de fornicação, porque se você bebe do mesmo cálice, você estará também sob o mesmo juízo. Sob a mesma consequência, está dizendo para que não sejais participante dos seus pecados e para que não encorras em suas pragas. Isso é tanta verdade quanto a luz que brilha durante o dia, mas vejam de onde procede o ouro que ela tem, de onde procede a riqueza dela. Agora, esse é o seu retrato espiritual, que o Senhor possa, melhor do que ninguém, falar os corações de todos os ouvintes e cada um tomar uma posição de sentido diante de Deus e dar lugar a graça, a misericórdia e atentar para o conselho do Senhor, aconselho-te que de mim compres. Comprar é sofrer pelo nome de Jesus, comprar é sofrer pela verdade, o colírio que abre os olhos, o linho fino vestido branco, que nos leva para as bodas do cordeiro, essa roupagem é preparada por ele próprio, pelo seu sacrifício, pela sua palavra, sem nenhuma mistura. Que Deus os abençoe, ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma voz ressoa de geral clamor, dai-nos luz, dai-nos luz, os milhões em trevas cheios de favor, Pede em luz, pede em luz, pede em luz, dai-nos luz, a luz e gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Ansiamos vida, paz, consolação, dai-nos luz, dai-nos luz. Se é por Cristo, só que Deus nos dá perdão, dai-nos luz, dai-nos luz, a luz e gloriosa luz de perdão, de paz e amor. Vem-nos luz, a luz e gloriosa luz de Jesus, o Salvador. Vem-nos luz, a luz, a luz e gloriosa luz de perdão, de paz e gloriosa luz de perdão. Veia pois, ó crentes, todo mundo enchei dessa luz de Jesus. Aos milhões perdidos sem tardar valem Com a luz de Jesus Dá-nos luz a muito gloriosa luz De perdão, de paz e amor Dá-nos luz a tão preciosa luz De Jesus, o Salvador De Jesus, o Salvador De Jesus, o Salvador De Jesus Ouvim de crente, zentou-ai louvores a Jesus Que para a nossa salvação foi morto numa cruz Seu sangue derramou, de tudo me lavou Mais alto do que a neve me tornou O sangue de Jesus me lavou Me lavou O sangue de Jesus me lavou Me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei A meu Senhor Jesus que me salvou O capitão da salvação é Cristo, o Salvador O Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o Bom Senhor Pois tudo vencerá Pois tudo vencerá Vitória nos dará A glória salvo nos conduzirá O sangue de Jesus O sangue de Jesus me lavou Me lavou Me lavou Alegre cantarei louvores ao meu Rei A meu Senhor Jesus que me salvou A meu Senhor Jesus que me salvou A minha Senhor Jesus que me salvou A minha Senhor Jesus que me salvou A minha senhora Jesus que me salvou